Sabãozinho vs Nani Orochimaru Orochimaru Toa Tchau, tchau. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Aqui. 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 Isso é você. Vem. Aqui. 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 Eu acho que isso é muito bom. O que é isso? 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? Ata ata! Ata ata! O que é isso? Ata ata! Ata ata! Ata ata! Ata ata! Ata ata ata! Ata ata! O que é isso? O que? O que? Uh! 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 Daíma! O que? Estou muito chorando! Weaner! Become your partner! Come on! Come on! Come on! Então, vamos lá. Eu sou um bote de Falei! Estou indo até agora! Apenas o seu destino! Falei! 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 O que? O que? Round 3. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. O que é isso? Seja bem! O que é isso? Isso é o poder! Isso é o poder! O que é isso? Atação! Atação! Não, não! O que é isso? Atação! 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 O que é isso? P.O. P.O. Tch, Kudarami... Long fight! Winner! Use enemy! Come on! Become your partner! Come on! Go! 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente. 6 6 7 12 12 13 13 13 14 15 Tchau, tchau. Aplausos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Winner! Use an... Pick on your monster! Come on! Round 1, fight! Let's go! Let's go! Round 2, fight! Round 3, fight! Call 2, fight! Pimento! Oh, damn it! Look at the end! Guys! Now we're gonna go! I don't think we're gonna do this... O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.